Hunter Biden foi indiciado nesta quinta-feira pela compra de uma arma de fogo cinco anos atrás, numa época em que ele era usuário frequente de drogas, como admitiu. O filho mais velho do presidente americano Joe Biden é alvo de duas acusações de falso testemunho por ter informado em formulários que não estava usando drogas ilegalmente na época em que comprou um revólver coach em Delaware. Segundo uma terceira acusação, baseada nas declarações falsas, ele teria adquirido ilegalmente a arma, o que pode resultar em uma pena de até 10 anos de prisão. As acusações foram formalizadas pelo conselheiro especial do Departamento de Justiça, David Weiss, que investigava Hunter desde 2018. O filho do presidente pode receber a pena máxima de 25 anos de prisão se for condenado. O presidente sempre afirmou que está ao lado do filho em seus reveses pessoais e legais. Após sofrer por muito tempo com o vício em drogas e álcool, Hunter afirma que não usa nada desde 2019. Seus problemas com a justiça têm lançado uma sombra sobre a campanha de reeleição do pai. Nesta semana, os republicanos anunciaram que vão abrir uma investigação para o impeachment de Biden devido às questas polêmicas envolvendo o filho, acusando o democrata de alimentar uma cultura de corrupção. A Casa Branca denunciou o que chamou, de recurso, a pior manobra política extrema. A Casa Branca denunciou o governo? Transcrição e Legendas Pedro Negri